Boa noite. Sistema. Sistema é uma categoria muito brasileira. Por aqui é muito comum a gente colocar a culpa de tudo que não dá certo no sistema. Se tem muita fila na repartição pública, é porque o sistema está lento. Se você não consegue remarcar sua passagem, é porque o sistema caiu. Se o banco não libera seu cartão de crédito, é porque o sistema não autorizou. E ainda tem o clássico, eu estou sem sistema, que parece um insight de alguém que tomou ayahuasca. Estou sem sistema, mas não. É uma desculpa que o atendente da Vivo geralmente usa para não conseguir cancelar sua assinatura. O sistema é o nosso deus do Velho Testamento. Ou ele está ausente, ou está tentando foder a tua vida. E é isso que me lembra o discurso final do Capitão Nascimento no Tropa de Elite 2. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, policiais e milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontecem tantos escândalos em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Eu curto que falar mal do sistema no Brasil é uma maneira de se agradar a todo mundo. Porque para a esquerda vai falar que o inimigo é o sistema financeiro. E para o sistema financeiro, o inimigo é o sistema tributário. E para o sistema tributário, o inimigo é o Neymar. Sempre tem um inimigo. Mas, sejamos justos, o Tropa de Elite 2, que é esse daí, ele já é uma evolução. No Tropa de Elite 1, o inimigo era o maconheiro. Aí no 2, o título já diz, o inimigo agora é outro. Ah, é outro maconheiro? Não. Agora o inimigo é o sistema. Aí depois do Tropa 2, o Padilha mudou o inimigo de novo. E agora o inimigo era o mecanismo. Um pouquinho mais específico que o sistema. Pelo jeito, ele é tipo um mecânico que não consegue resolver o problema e fica mudando a explicação. No próximo filme, ele vai dizer que o problema do Brasil é a embreagem. O câmbio é foda, parceiro. Vai levar muito tempo para trocar. Mas, falando sério, foi com o discurso antissistema que o Bolsonaro se elegeu em 2018. Mesmo depois de passar 27 anos como deputado do Centrão. E para piorar, em 2022, depois de passar 4 anos como presidente, com maioria no Senado, no Congresso, ele continuou se afirmando como antissistema. Essa era a sua propaganda eleitoral. O sistema é um inimigo invisível. O sistema tem braços onde o povo não enxerga. O sistema tira dinheiro de quem é trabalhador. O Brasil não é o país do sistema. Sim, o inimigo agora não só é outro, como ele é invisível. Sim, o sistema, ele falou isso, o sistema tem braços onde o povo não enxerga. Eu queria muito passar um programa sem fazer piada de fisting. Mas... O sistema não deixa. Não deu nem cinco minutos, já estamos falando de braço invisível dentro do povo? O meu sonho era ver essa porrada aí entre o braço invisível do sistema e a mão invisível do mercado. Infelizmente, eu não vou ver. Não só por serem invisíveis, mas porque provavelmente a mão invisível do mercado está fazendo massagem no sistema. Com o happy ending. Essa propaganda aí, claro, não faz o menor sentido. Quando o Bolsonaro diz, inclusive, disse, já isso literalmente, o sistema todo está contra mim. Isso é mentira. A não ser que ele esteja se referindo ao sistema digestivo, já que ele não consegue nem mastigar direito um camarão sem fazer merda. Quer dizer, não consegue nem mastigar direito um camarão e fazer merda. Mas não é só de obstrução do sistema intestinal que vive o bolsonarismo. Obstruir, manipular, modificar ou burlar o sistema para obter alguma vantagem. É um negócio que está na raiz do movimento. Aliás, é uma característica marcante da cultura que deu origem a Bolsonaro, como a gente falou na semana passada. A cultura das forças armadas. E eu sei que é estranho, cultura e forças armadas na mesma frase, mas lá parece ser normal e até esperado, quem tem poder sequestre o sistema e bote o sistema para trabalhar para ele. Existe um escândalo que passou meio batido no ano passado, que foi a Farra dos Marechais. Talvez seja pelo nome do escândalo, Farra dos Marechais. Parece a pior suruba que já praticaram. Mas o que chamam de Farra dos Marechais foi um escândalo que estourou no ano passado, quer dizer, que não estourou, mas que devia ter estourado, ao contrário da bomba do Rio Centro, que não tinha que ter estourado, mas estourou. A lei brasileira diz que só pode chegar a Marechal, que é o cargo mais alto do exército, um general que passou por uma guerra. Como o Brasil não luta em guerras desde 1945, obviamente não era para a gente ter nenhum Marechal vivo. A única guerra que nossos generais lutaram foi contra a disfunção erétil. Nessa guerra, inclusive, ao fazer uma denúncia, eles usaram arma química. Mas antes da Segunda Guerra, a única guerra que a gente tinha entrado no Brasil... O nome já diz tudo, gente. Foi uma guerra do Paraguai. Uma guerra claramente falsificada. Uma guerra que eles compraram na fronteira, os jovens chamariam de Guerra da Shopee. Mas, mesmo sem guerra, o Brasil tem um monge de Marechal hoje. Não oficialmente, mas Marechal no sigilo. Sim, é a famosa mamata no sigilo. Nossos Marechais não foram promovidos na patente, mas sim no sistema, que é o que mais importa para eles, que é o sistema de pagamentos. Um dos beneficiados desse esqueminha é o torturador condenado Carlos Alberto Brilhante Ustra, cujas filhas, Patrícia e Renata, recebem até hoje pensão de Marechal. Mas ele não é o único. Os generais Augusto Heleno e Vilas Boas também se aposentaram com vencimento de Marechal. Não tinham que receber, na minha opinião, nem uma batata de Marechal. Quanto mais uma pensão de Marechal. E não é só o sistema previdenciário que os bolsonaristas querem foder, não. Tem também o sistema único de saúde, mais conhecido como SUS. Quer dizer, nem todo bolsonarista quer foder o SUS. Pazuello, por exemplo, nem sabia o que era o SUS. Como é querer foder com ele? A não ser que fosse um blind date com o SUS. Um glory hole da saúde. Aí sim. Mas na última quarta-feira, seis homens ligados a Bolsonaro foram presos por suspeita de envolvimento num esquema de fraude do SUS para falsificação de cartões de vacina. Sim, aparentemente, eles conseguiram adulterar o Conect-SUS, a plataforma onde você tem seus cartões de vacina, que, sim, parece muito o nome de um Estado americano. Onde é que você estudou? Eu estudei em Conect-SUS. Ali, Conect-SUS. Logo ao lado dos Massachusetts, sabe? O registro de Bolsonaro no Conect-SUS? Conect-SUS? Conect-SUS é o do SUS. E tem o outro que é o da CUT, que é o Conect-CUT. O Estado, o Conect-CUT, é esse sistema de plataforma assim que eles deram o nome ao Estado. Mas o Conect-SUS chegou a dizer que Bolsonaro tinha tomado duas doses de Pfizer. Sim, logo de P-Pfizer. Aquela que ele disse que podia transformar em jacaré. O que talvez explique o estado escamuso da pele dele. Suas lágrimas de crocodilo talvez se devam a isso. Só que não. Porque o fato é que o presidente deixou o país com o cartão de vacinação em dia e, depois de chegar em Orlando, ele se refugiou na casa do lutador José Aldo, bolsonarista que protagonizou um dos episódios mais marcantes da história da tradução simultânea ao falar sobre o seu processo de dissimulação. Geralmente, eu já sabia que estava no peso, já tinha feito uma passagem antes. Mas, como a gente estava falando ali, geralmente eu fingi de morto com a cunha do clubeira. Eu sei que eu estava no peso certo, mas eu gostaria de jogar isso só para machucar os grandes digas. Ok, eu estou tentando descobrir o que isso significa. Você pode elaborar isso? Você pode elaborar? O entrevistador pergunta. E ela então troca comer o cu do coveiro por comer o coveiro bem no meio do olho do cu. Como se a dúvida do entrevistador fosse em relação à região do ânus de quem comeria? Eu não entendi. É a berola ou a meiuca? Só tenho uma profissão pior do que a tradutora do José Aldo. Que é ser coveiro do José Aldo. Imagina que triste. Você vai enterrar o cadáver, não bastasse ter que estar lidando com o cadáver, o coveiro tem que torcer para, de fato, ser um cadáver. Eu não enterraria o José Aldo. Não confio num cadáver de José Aldo. Vou ter um pesadelo com isso, aliás. Falsos cadáveres tentando comer meu cu. É uma versão brasileira de Last of Us. Aliás, é uma versão brasileirinha de Last of Us. Amigo, desculpa, você tem aí cordyceps? Não, é candidias mesmo. Outro fungo. Mas já dá para imaginar como é que Bolsonaro deve ter chegado em Orlando na casa do José Aldo. Eu imagino assim. Não sou coveiro. Se bem que, depois disso, Bolsonaro disse que se arrependia de ter dito que não era coveiro. Bolsonaro, quando foi que bateu essa vontade de ter sido coveiro? Foi ontem ou depois de ter dormido na casa do José Aldo? Agora, a Polícia Federal continua investigando para saber se o coronel Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, estaria montando um plano de fuga para o presidente. Segundo um dos policiais responsáveis pela investigação, o cartão de vacina seria para o Bolsonaro poder viajar internacionalmente, sem ser barrado pelas restrições sanitárias. O que explica também as joias sauditas? Sim, estavam faltando as joias sauditas nesse balaio de gatos. As joias sauditas que o Cid tentou liberar na Receita Federal garantiriam que os Bolsonaro poderiam continuar vivendo como ricos, comprando um free pass na Disney, que a gente sabe. Então, o negócio tem fila pra caramba. E como é que faz? Chega lá e dá um diamantezinho, dá um negóciozinho. É um negócio que daria para furar uma fila ali no Space Mountain, não é? Sem precisar saquear um cofre público. Aqui vale lembrar que o Cid é especializado em RAF, um treinamento militar chamado Rede de Apoio à Fuga e Evasão. Olha que conveniente escolher como ajudante de ordens alguém especializado em fugas. E você vê também como é ruim a formação militar, porque o cara estudou por anos fuga e evasão. E, aparentemente, seu grande plano de fuga era liberar Muamba e falsificar a carteirinha. E a falsificação foi descoberta e a Muamba não foi liberada. Mas a culpa não é dele, tá? Notem que o curso que ele fez não chama Fuga e Evasão, chama Rede de Apoio à Fuga e Evasão. Ou seja, ele não aprendeu a fugir lá. Ele aprendeu a dar uma rede de apoio. A dar conforto afetivo para quem está fugindo. Acredite no seu potencial, Jair. Você está indo para a Orlando, o lugar mais feliz do mundo. Casa é onde nosso coração mora. Para fraudar o sistema do SUS, o Cid foi pedir ajuda para o ex-major Ailton Barros, um sujeito que foi expulso do exército por condutas sucessivas, entre aspas. Sim, é isso que disseram que é o motivo da expulsão dele para o meu nome muito engraçado. Assim como o sistema conduta sucessiva é bastante vago. Que conduta é essa? Ah, ele foi expulso, né? Por ter cometido várias condutas. Sim, mas quais? Ah, teve um dia lá que ele incorreu numa atitude e acabou sendo preso por comportamento. Entre essas condutas sucessivas estão acusações de abuso sexual de uma mulher dentro de um acampamento militar, violência contra outros militares e humilhação de seus subalternos. E como se não bastasse, ele ainda jogou o carro para cima de um oficial que o abordou por estar dirigindo em alta velocidade dentro da vila militar. Sim, para provar que ele não estava dirigindo perigosamente, ele mostrou o que é dirigir perigosamente. E você vê o que é o privilégio militar. Quase atropelar outro militar e não tomar um tiro. Nem ser preso. Apenas expulso do exército. Que é uma maneira deles dizerem olha, se você quiser atropelar alguém, tudo bem, mas vai ter que atropelar um civil, tá? Vai cometer crime lá fora, vai. E a parte mais louca disso é que, depois de ter sido preso administrativamente sete vezes, expulso do exército, o sistema do exército considera que ele morreu apesar de vivo. E por quê? Para que sua esposa ganhe em pensão como se fosse viúva. Expulso do exército em 2008, Barros tem uma extensa ficha na justiça militar. Desde a expulsão, a esposa dele passou a receber, dentro da lei, uma pensão integral como viúva. Atualmente, de quase 23 mil reais. Sim, tem muito ex-marido que se finge de morto para não pagar pensão. O militar se finge de morto para que a gente pague pensão para a mulher dele. Sim. Eles fazem que nem o Zé Aldo. Só que, no caso, o coveiro é o contribuinte. Somos nós. Mas se fingir de morto é uma especialidade bolsonarista, a não ser, claro, pelo general Heleno, que claramente está se fingindo de vivo. Eu queria até tentar aqui, para um parêntese, será que Olavo de Carvalho está só se fingindo de morto? Há muito tempo? Será que ele é só muito seletivo em relação ao coveiro do qual ele quer comer o cu? Ele ainda não encontrou um coveiro que valesse a pena sair da tumba. Pode ser isso. Mas quem é o Ailton Barros, fora essas condutas sucessivas? Bom, o Ailton estava aqui o tempo todo, feito o braço invisível do sistema. A gente é que não viu. Eu sou o 01 do Bolsonaro. Meu presidente está comigo. E quase há 38 anos. 01 do Bolsonaro, 22-01. Primeiro dano, segundo dano. Ó, Dami. Eu vou ficar traindo aqui, ó. Só que ele é maior do que eu, viu? O meu presidente, no nosso momento de brincadeira, o seu segundo dano, ou Branca de Neve, meu muito obrigado, e um beijo hétero. O presidente não gosta de beijo, mas eu mando um beijo hétero, porque eu sou o 01 do presidente Bolsonaro. Beijo hétero, segundo dano. Sim, Bolsonaro dizia que era casado com o Ailton. Será que ele só estava de olho na pensão de 22 mil? Porque se for ver no sistema, Bolsonaro deve estar listado como viúva. Mas a ficha corrida do Ailton não tem só atropelamento e assédio moral. Tem mais, sim. O cara é um verdadeiro polichope de condutas sucessivas. Em dezembro de 2022, o Ailton conversou com o Mauro Cid na antessala da presidência da república para discutir como dar um golpe de Estado para evitar que Bolsonaro saísse do poder. O furo de reportagem foi dado pela jornalista Daniela Lima, que leu em primeira mão a mensagem enviada por Ailton para Mauro. Na verdade, ela leu a transcrição de um áudio. Então, eu fico um pouco confuso, porque ela fez a versão em áudio de um texto que é a transcrição de um áudio. E tudo isso com a CNN botando uma música de fundo tipo Cidade Alerta. Ficou meio confuso. Então, a primeira coisa é essa. É esse pronunciamento ou do Ferreira e Gomes ou do Bolsonaro até amanhã à tarde. E também, até amanhã à tarde, todos os atos, todos os decretos da ordem de operações já têm de estar prontos. Como é que tem que ser? Pô, não é difícil. Esse outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e temos a força. Braço forte, mó amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem é que está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não somos nós? Então, nós vamos ficar dentro das quatro linhas até o ponto... até o ponto ou linha? Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Vamos dar de passagem perdida? Acho que é o Carluxo que escreve os áudios do Ailton. Eu fiquei meio confuso com a geometria da coisa, porque um golpe são quatro linhas a tal ponto que uma linha... O Toquinho. O Toquinho diria que é fácil fazer um castelo com cinco ou seis retas, mas golpe? Aliás, nem castelo o Toquinho. Ficava puto com isso na criança. Fácil fazer um castelo com cinco retas, Toquinho? Não é, no máximo faz um bunker, não faz o castelo. Faz o castelo das pedras? Talvez, mas porra, só isso. O que o Ailton está dizendo aí, através desse poema concreto sobre linhas e pontos, é tão inacreditável que vale a pena olhar com calma. Ailton diz que o comandante do exército, ou o próprio Bolsonaro, precisam fazer um pronunciamento para autorizar as forças armadas a dar um golpe. Mas a coisa vai além. Ele continua. Então, se for preciso, vai ser fora das quatro linhas. E aí, nessa ordem de operações, nos decretos e, assim, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes, no domingo, na casa dele. Eu gosto que tem que prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele. Para ele perder o episódio novo de sucesso. O Ailton diz que essa missão fundamental tem que ser dada ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia. Sim, aparentemente, a peça mais fundamental do golpe é o BOP de Goiânia, cujo slogan eu imagino que seja Faca no Pequi. E sabe quem foi nomeado para o comando desse BOP ainda durante o governo Bolsonaro? O Mauro Cid. Mas então, foi para o Ailton, esse cara que desenhou a geometria do golpe, que o Cid ligou para adulterar o sistema do SUS, para ter certeza de que Bolsonaro poderia entrar nos Estados Unidos. E aí, o Ailton decidiu negociar e pediu ajuda do Cid para convencer o consulado americano a liberar visto para outra pessoa, o vereador Marcelo Siciliano, que foi investigado pelo assassinato de Marielle Franco. Para defender o Siciliano, o Ailton disse que sabia quem tinha mandado matar a Marielle, porque, segundo ele, ele sabia da porra toda. O 01 do Bolsonaro sabe quem mandou matar a Marielle. E ele fala isso para o outro 01 do Bolsonaro, que não parece nem um pouco espantado com isso. E agora eu torço para que, com isso, a investigação sobre a morte da Marielle vá parar nas mãos do Alexandre de Moraes e, finalmente, alguém chegue a alguma conclusão depois de anos. Mas tudo isso, por quê? Por que, finalmente, talvez a gente chegue a uma conclusão? Por quê? Porque um vereador queria muito ir para Orlando. Isso é uma coisa que diz muito sobre o bolsonarismo. Os assessores de Bolsonaro foram presos, tem chance do Bolsonaro ser preso e do mandante do assassinato de Marielle ser pego. Tudo isso. Por quê? Porque eles não conseguem ficar um aninho sem ir para Orlando. E o mais louco, eles querem muito ir para Orlando almoçar na Fogo de Chão. Esbarrar com o Silvio Santos. No caso de Bolsonaro, ir para Orlando se hospedar numa casa que tem pluto de pelúcia na sala e um quarto com papel de parede de Minions. Sim, o bolsonarismo é essa mistura de máfia com Mickey. Assim, eles não são um grupo de extermínio, são um grupo de extermínion. Cid e Ailton foram pegos pela operação Venire, que vem da frase em latim Venire contra factum proprium, que significa vir contra seus próprios atos. Ou seja, falar uma coisa e fazer outra. Curioso, porque o mais comum do Bolsonaro é falar uma coisa e não fazer porra nenhuma. Mas aqui eu queria muito parabenizar a pessoa que batiza as operações lá na Polícia Federal. Operação Satyagraha, Operação Passárgada. Aposto que tem alguém ali que fez letras. Fica meu beijo para essa pessoa. O começo dessa investigação foi há quase três anos, nesse dia aqui. Notaram que o ângulo dos fogos está diferente da última vez? Se prepare, Supremo dos bandidos, aqui é o povo que manda nessa nação, que construiu essa nação. Notaram que o ângulo dos fogos está diferente? Sim, continua errando o alvo. Nunca jogou Angry Birds. Agora a gente está errando os fogos, mas é por pouco. A ideia deles era simular um ataque ao STF. Mas, para isso, eles usaram fogos de artifício. E, obviamente, não funcionou para simular um ataque, porque fogos de artifício parece festa. Oh, se eles continuarem, vai ter show da Ivete, hein? Só quem fica assustado com fogos é cachorro, gente. Fogo de artifício não parece tiro. Tanto é que ninguém entende o Réveillon de Copacabana como um ataque ao Oceano Atlântico. Fogos é ano novo, é a Corinthians campeão, ou é drogas chegando no morro. Para mim, que sou carioca, eu vejo esse vídeo e penso, acho que chegou um carregamento de cocaína no Supremo. Isso foi no dia 13 de junho de 2020. Foi no meio da pandemia. E os fogos são só uma parte da história. Na verdade, tinha um bando de maluco acampado em frente ao Supremo ameaçando invadir o prédio. Foi a concretização popular de uma série de incitações verbais que o Bolsonaro, como presidente, vinha fazendo contra o STF e o Congresso naqueles dias. Por causa dessa simulação de bombardeio, o então Procurador-Geral da República, o intrépido Augusto Aras, pediu a instauração de uma investigação para saber quem organizou e financiou esses atos antidemocráticos. Aras talvez não imaginasse que a relatoria desse inquérito ficaria com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, conhecido pejorativamente pela direita como Xandão e carinhosamente pela esquerda como Xandão. Isso graças a um áudio famoso de Roberto Jefferson. Acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão. Está usando função de ministro para fazer perseguição pessoal. O que é pessoal, pessoalmente se resolve e a vida vai nos colocar frente a frente para que, pessoalmente, nós possamos resolver esse problema. O cachorro do Supremo? Será que foi por isso que mandaram fogos de artifício? Falando sério, gente, só eu que ouço esse áudio aí e eu percebo muito tesão em um estilo. O maridão de Dona Vivi. Para quem citar que ele é um maridão? Quem sabe o nome da mulher dele? Isso é coisa de stalker. Fora que essa coisa chamada de cachorro, seu cachorro, é muita coisa que quem se decepcionou amorosamente. Você nunca tá puto? Eu nunca fiquei puto com alguém e falo seu cachorro. A partir daquele ataque festivo ao STF, foram abertas duas linhas de investigação. Uma para apurar se parlamentares usaram verba pública para patrocinar a produção de conteúdo ofensivo e outra se youtubers bolsonaristas tinham lucrado com a divulgação dos atos antidemocráticos. A PF logo encontrou a conexão desses perfis com o gabinete do áudio que funcionava dentro da presidência e com ele mesmo, o tenente-coronel Mauro Cid. E foi assim que ele foi enquadrado nas investigações junto com o Bolsonaro. E não é fácil enquadrar os dois na mesma operação tendo em vista que o Cid tem um metro a menos que o Bolsonaro. Tem que ser uma grande angular para enquadrar os dois. Foi aí que o Bolsonaro, tal qual um pixar abusado, passou a ladrar para o cachorrão. Ele já estava preocupado com sua campanha reeleição, porque ele estava com a rejeição recorde e tinha estacionado nas pesquisas atrás do Lula. Então, para tentar inflamar seus eleitores, ou talvez para se preparar para uma futura derrota, o Bolsonaro começou a atacar não só os seus adversários como o próprio sistema eleitoral. Para reforçar o seu discurso sem provas de que as urnas eletrônicas tinham sido fraudadas já em 2018, ele vazou uma investigação sigilosa sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Não tinha nenhuma prova de fraude ali, mas, ao vazar essa investigação, o Bolsonaro teria violado o sigilo funcional. E sabe quem teria ajudado o Bolsonaro nessa missão de vazamento? De novo ele, o tenente-coronel Mauro Cid. Isso permitiu que Xangão quebrasse o sigilo telefônico do Cid e passasse um pente fino no material obtido. Sim, que ironia do destino, não é? Um careca passando pente fino. E foi esse pente fino que revelou novas evidências contra a Cid. Não só ele teria fraudado o cartão de vacinação da Gabriela Cid, mulher dele, como também a do Bolsonaro e da filha dele, Laura. E ele fez isso, ao que tudo indica, com a ajuda do então secretário de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. Teria garantido a inserção dos dados falsos no sistema. Sim, o sujeito que aparentemente aproveitou uma brecha do sistema se chama brecha. E dá até preguiça de fazer piada. Mas agora ele tá preso, né? Talvez vendo o sol nascer através de uma brecha. E ele vai ter que se manter, né? Vai ter que manter da sua própria casa um distanciamento brechiano. Desculpa por essa. Só que tem um detalhe. Sabe por que esses caras foram pegos? Por causa de um sistema. Mais especificamente, o sistema do SUS. Mais especificamente, ainda, o Sistema da Rede Nacional de Dados de Saúde, criado pelo SUS usando tecnologia blockchain. A blockchain é uma tecnologia de connections, não, mas é uma base de dados que armazena informações em cadeia com o uso de criptografia, criando um histórico inviolável. Dados até podem ser modificados, mas o rastro dessas modificações fica salvo no sistema pra sempre e pode ser consultado por quem tem acesso, seja por técnicos do ministério ou pela polícia federal, como foi o caso dessa vez. E sim, o blockchain é a tecnologia que também possibilitou o Bitcoin e o NFT, mas que não serve apenas pra homens rasgarem dinheiro comprando JPEG de macaco. Também serve pra prender bolsonarista. E a PF encontrou mais coisa nesse celular do CID. Tinha indícios lá de que ele coordenava um esquema de rachadinha no Palácio do Planalto pra pagar contas do clã Bolsonaro usando dinheiro vivo sacado do cartão corporativo. O cartão que também pagou por lanches e gasolina das motociatas do Bolsonaro. O CID era tipo um Queiroz palaciano. e os áudios com a voz de Bolsonaro reunidos pela investigação indicam que o presidente controlava e tinha ciência de tudo o que o CID fazia. Ah, então é daí que vem ajudante de ordens. É que talvez ele recebesse ordens. Claro, senão seria ajudante de surpresas. Imagina que barato, se tudo isso fosse só um presentão pro chefe. Chefe, eu tenho uma surpresa pra você. Eu fraudei seu cartão de vacinação, chefe. E tem mais. Abra essa caixinha aqui, vai. São suas joias sauditas que eu liberei sem seu consentimento. E não acabou, também prendi o xandão pra você, chefe. Você jura que eu não tinha percebido que ele estava planejando isso? Tava tanto medo de se descobrir. Ou seja, o caso do cartão de vacinação fraudado do Bolsonaro é um menudo degustador de tudo que o bolsonarismo é ou fez. Ele dá um gostinho de cada elemento nefasto do movimento. Sabe, conecta negacionismo com genocídio, fake news com corrupção, milícia com milico, assassinato da Marielle Arrachadinha, Queiroz Alcide, Orlando Acuricica. Tudo temperado com esse molhinho especial da estupidez, esse ingrediente onipresente do bolsonarismo. Não é o sazão deles. E mostra uma coisa que é muito, muito central na mentalidade deles, que é a crença de que o sistema é algo que pode ser invadido, manipulado e até fraudado, pra ele se adequar à realidade que só existe dentro da cabecinha deles, no caso do Carlos da Cabeçorra. É por isso, é por isso que eles odeiam a urna eletrônica, por isso que eles odeiam o Connecticut, por isso que eles odeiam o INPE, a Fiocruz, o Butantan, o Ibama, o Coaf, eles odeiam sistemas que eles não conseguem corromper. Porque eles odeiam a parte do sistema que funciona. O que fica claro é que a luta anti-sistema do Bolsonaro nunca foi contra a corrupção, a improbidade, a falta de moralidade na política, tudo mais, que o bolsonarismo se acostumou a chamar de sistema. Ela sempre foi contra as regras, as leis, a ordem. E o mais curioso é que agora tem fortes chances dessa luta contra o sistema jogar Bolsonaro dentro do sistema. Um sistema do qual ele vive fugindo, mas que eu aposto que vai acolhê-lo em breve. E eu estou me referindo ao sistema penitenciário. Tudo isso porque eles subestimaram a qualidade de um sistema específico, um sistema foda, que não só nos ajudou a sobreviver aos anos de pandemia, mas que pode agora nos dar a imensa alegria de ver essa gangue toda na cadeia. É o Sistema Único de Saúde. Esse foi o Greg News! O sistema é muito maior do que eles pensavam. Não é à toa que o postinho de caixinha estava conectado com o blockchain. Não é à toa que existe o blockchain. Não é à toa que entra governo e sai governo, e o SUS continua salvando vidas. Vocês pensaram que o Zegutinha estava morto, mas ele estava só se fingindo de morto para comer o cu do Bolsonaro. O Sistema Único de Saúde é foda.